Terminou, espalhou pra todo mundo Deixou a boca pra dizer que tá feliz e que perdeu E que seu peso vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de maldadas outra vez Jogando nessa cara que eu só queria Por ele é o meu ser Até parou de conversar Fechou a bar e não parava de me olhar Eu vim de longe pra botar cozinha E com água abaixo, assisti tua vida Porque glória, o senhor me viu O William Mix é o melhor Seu marido, sua noite acabou Nossa vergonha ruim no leitor Travado O que você viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Então que late não morde Então que late não morde Vai te ver o seu eternismo Carreta Diversão Para todas as cidades Eu sou eu Aparecendo de mãos dadas Jogando nessa cara Que eu só queria Tu e eu Eu sei Até parou de conversar Fechou a clara e não parava De me olhar Eu vivi longe pra voltar por cima E com água abaixo Assisti com a vida Produção William Mix Jim Tamar Bahia Sua noite atrapou Passar vergonha Alguém não é pouco gravado Vou me fazer Você viu Seu brilho Sumpriu E pra minha sorte Com que late não pode Com que late não pode Produção O William Mix O único e original O resto Tenta fazer igual Terminou Sevalhou pra todo mundo Deixou a boca pra dizer Que tá feliz De me perder E que seu peso vai virar E que seu peso vai virar Mas o aço Mas o aço Tu fui eu Aparecendo de maldadas Outra vez Jogando nessa cara Que eu só queria Tu e eu Eu sei Até parou de conversar Fechou a clara e não parava De me olhar Eu vim de longe Pra voltar à cozinha E com água abaixo Assisti tua vez O que que morreu Seu milho O William Mix Seu milho É o melhor Seu milho E pra minha sorte Com que late não pode Com que late não pode E saio de rodando Pra me perder Vai te ver o setenismo Cadê o top Cadê o top Cadê o top Um show de diversão Mas o aço Não fui eu Aparecendo de maldadas Outra vez Jogando nessa cara Que eu só queria Tu e eu Eu sei Até parou de conversar Fechou a clara e não parava Pode me olhar Eu vim de longe Pra voltar à cozinha E com água abaixo Assisti tua vida Produção O William Mix Jimi Tamarjo Bahia Bahia Sua noite agravou Nossa vergonha Alguém no récord Trazado O que quase se viu Seu milho Sou milho E pra minha sorte Don't be late não pode Don't be late não pode BI Shan'e Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma